Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal, eu me chamo Bia e se você é novo ou nova por aqui, já aproveita pra se inscrever, sua inscrição é muito, muito importante pra mim, viu? Gente, tô com a voz assim meio nasal, porque eu tô gripada, então vocês vão ver que em todo o decorrer do vídeo a minha voz tá bem diferente, bem rouca, mas relevem isso, tá bom? E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma nova conquista aqui pra mim, e como vocês já viram aí no título ou até mesmo na capa, eu organizei, montei e organizei a minha penteadeira nova Eu resolvi fazer em formato de vlog pra ficar uma coisa mais dinâmica e mostrar pra vocês todo o passo a passo desse processo de montagem, de decoração, tá? Então vou ser pra vocês tudo, tudo, assiste até o final, eu sei que esse vídeo tá enorme, mas vale a pena ver até o final, porque o resultado fica muito lindo e muito a minha cara, eu tô assim super feliz Eu queria muito um cantinho onde eu pudesse me maquiar, também gravar os meus vídeos, organizar as minhas coisas, porque minhas coisas acabam ficando um pouco jogadas, sabe? Então eu queria mesmo um cantinho que fosse minha cara e que eu pudesse organizar do meu jeitinho e guardar as coisas conforme eu gosto, sabe? E eu me inspirei muito no Pinterest, eu vi várias inspirações, se eu encontrar alguma inspiração eu coloco aqui pra vocês Mas eu vi bastante inspiração, também assisti, eu assisto muito vídeo gringo, sabe? E eu vejo que os cantinhos de make delas é uma coisa simples e linda, então assim, não é nada muito elaborado e tal E eu queria alguma coisa assim, sabe? Que fosse mais a minha cara, que tivesse a minha identidade visual e que não fosse tão elaborado, tão difícil, sabe? Uma coisa simples, porém que fosse a minha cara E eu tô achando assim, perfeito, tá? Conforme eu queria mesmo e conforme eu sonhei, sabe? Estou muito grata e feliz, gente, acredito que vocês também vão ficar super felizes aí do outro lado da tela E é isso, chega de conversa e vamos lá pro vídeo Gente, eu vou mostrar pra vocês onde eu tô guardando as minhas maquiagens por enquanto Enquanto eu não monto a mesinha, né? Então eu coloco nessa mesinha aqui, improvisada, que tava na casa da minha mãe Que colocava o telefone nela Eu coloco aqui algumas coisas E também nesse carrinho aqui, que era da minha irmã Da época que ela tinha salão de cabeleireiro Então faz muitos anos mesmo Tem tipo, sei lá, uns 10 anos esse carrinho E aí a maioria das maquiagens eu guardo aqui Desse lado fica mais os produtinhos de skincare Os batons e os pincéis, tá? Mas podem ver que fica, tipo, tudo muito acumulado Porque é muito pequena essa mesa Então não cabe nada, nada E aí quando eu vou usar pra me maquiar Eu fico totalmente sem espaço Porque esse espacinho que tem aqui não dá pra nada, gente Que aí eu começo a espalhar as maquiagens Então assim, não dá certo Então eu realmente preciso de uma mesinha um pouco maior, sabe? Pra poder colocar Ter espaço pra me maquiar Pra poder gravar vídeo e tal Então assim, realmente Isso aqui tá bem improvisado mesmo E aqui, ó Fica todas as minhas maquiagens Vocês podem ver Deixa eu abaixar aqui Que eu guardo tudo E em potinhos organizadores, né? Então mesmo ficando aqui, ó Nesse carrinho Eu já tento deixar organizado, sabe? Porque Então eu não consigo encontrar nada Então por exemplo Aqui, ó Eu deixo base Aqui eu deixo os primers Aqui as máscaras de cílios Ali atrás eu deixo os contornos, bronzer Aqui embaixo eu deixo blush Aqui eu deixo iluminador Então Mesmo ficando Aqui Nesse carrinho Eu tento ao máximo Deixar separadinho Porque aí eu já consigo Pegar O que eu preciso, né? Mas mesmo assim, gente É bem ruim Porque eu tenho pouco espaço E eu acabo não Vendo tudo que eu tenho, né? Então Por exemplo Tem vários blushes aqui embaixo Que eu não consigo ver Eu acabo sempre pegando Os que estão em cima Então por isso que eu preciso Da mesinha também, né? Da penteadeira E aí Como eu gosto bastante desse carrinho Gente Eu tô pensando em reformar ele Eu tô pensando em pintar ele de branco Assim Porque minha irmã não vai usar mais esse carrinho A não ser que ela queira usar, né? Vai ver que ela Esqueceu E vai olhar o vídeo agora E vai lembrar Vai querer de volta Mas eu tô pensando em Por exemplo Reformar ele, sabe? Tipo Deixar ele Pintar ele de branco Deixar ele branquinho E usar ele Pra guardar os meus próprios Produtos de skincare Porque aí Na mesinha da penteadeira Eu deixo mais livre, sabe? Deixo mais clean, assim Só com os perfumes Os batons Os pincel Não com tanto produto, sabe? Porque Fica muito poluído Então eu tô pensando Em fazer isso, sabe? Usar ele Pra guardar os meus produtinhos De skincare Gente, a cadeira que eu tenho É essa daqui Eu vou deixar ela mesmo aqui Continuar usando ela Só vou colocar um Um pelego por cima, né? Aqueles pelinhos E é isso, meus amores Vamos ver agora A montagem Mas esse é basicamente O antes Que eu queria mostrar pra vocês Pra vocês verem Como eu realmente Tô precisando de um lugar Pra guardar as minhas coisas Porque aqui tá, assim Muito poluído E aí eu acabo ficando um pouco É desanimada Porque eu não consigo Ter um espaço legal Pra me maquiar, sabe? Pra poder gravar o vídeo Não consigo posicionar a câmera O tripé E poder gravar legal Acaba fazendo um monte de bagunça Um monte de coisa Então eu preciso realmente De um espaço E agora eu voltei Tô muito feliz Tô bem animada E aqui tá o carrinho Com as makes Que em breve Vão vir tudo Pra gaveta Vão vir tudo Vão vir tudo Gente Hoje já é outro dia Não arrumei a penteadeira ontem mesmo Porque já tava ficando a noite Tava ficando escuro Então eu acabei Deixando pra fazer tudo hoje E ela tá aqui Prontinha já Queria mostrar pra vocês Umas coisinhas que eu comprei Pra poder fazer Compartimentos, né? Então eu comprei Esse negócio aqui Que vem esse Essas divisórias Que é assim, ó E eu comecei já A fazer Os compartimentos aqui Os compartimentos aqui Da penteadeira, tá? Então, ó Vai ficar assim Eu comprei só um pacotinho Porque eu vou colocar só Nessa gaveta daqui Eu não vou colocar naquela gaveta Dali Porque naquela gaveta Eu vou colocar as minhas paletas E essa Essa mesinha, gente Vai ser Apenas pra Guardar maquiagem, tá? Então eu não vou guardar outras coisas Até porque eu não iria caber Mas eu comprei unicamente Pra guardar Maquiagem Então base Corretivo Paleta De sombras Então tudo que eu tenho De maquiagem Eu comprei Pra poder guardar aqui Então eu não comprei Pra outros fins, sabe? Então eu espero De verdade Que caiba Todas as minhas coisas Eu acredito Que vai caber sim Porque eu não tenho Tanta coisa assim, sabe? E como eu falei Eu quero Começar a fazer Penteadeira cápsula, né? Então eu vou começar A usar mais Os meus produtos Com mais frequência Então, gente Eu gostei bastante Das divisórias É dessa marca aqui, ó Ordene Só que Ela ficou bem, tipo Certinho, sabe? Aí eu cortei um pouquinho Assim Essas partes de cima Pra poder Fechar melhor Porque tava bem rente E aí eu achei que É, ia ficar pegando, sabe? Então eu preferi Cortar um pouquinho Pra poder Deixar melhor Pra abrir e fechar Eu vou deixar aqui abaixo Certinho O nome dessa mesinha Caso vocês tenham Interesse nelas Nela, né? Eu comprei ela No Mercado Livre, gente Qualquer coisa Se eu encontrar O link Do vendedor Eu deixo aqui Pra vocês também Chegou relativamente rápido O quarto, gente Tá uma zona Tá cheio de É, o papelão Aqui ainda Tem até a chapinha Ali que eu tava fazendo É, o papelão Tem um monte de coisinha Branco, ó A gente dormiu assim Hoje Com essa sujeira Toda espalhada, ó Chinelo perdido Mas eu vou começar Agora organizar a penteadeira E vou levar vocês Comigo Pra gente organizar Juntas, tá? Mas antes Eu quero mostrar Uma coisa Pra vocês Também Gente Olha o espelho Que eu comprei Pra colocar De apoio Pra mim, né Pra fazer o conjuntinho Com a mesinha Eu comprei Esse espelho Aqui Adnet Que chama, né Ele tem 45 centímetros Gente Eu queria O de 60 centímetros Ele é bem maior Né Mas aí Eu achei O de 45 Grande até Né Então eu gostei Bastante E aí Se eu achar Que não ficou legal O de 45 centímetros Com essa mesinha Que é um pouco maior Né A mesinha Aí eu compro O de 60 centímetros E coloco Esse de 45 No banheiro Porque no banheiro Tá precisando De espelho também Então por isso Que não vai ser Jogado fora Então eu comprei O de 45 Pra fazer o teste E se eu gostar Eu coloco Ele aqui mesmo Ou então Eu compro O de 60 Pra ficar Ornar melhor E Coloco esse No banheiro Mas eu acho Que vai dar certo Sim, gente Porque o de 45 É gigante Também Pode ver Ele é bem Dandão, né E ele é Rosé Gold Gente Ai, eu tive que pegar O Rosé Gold Eu queria muito Pegar um neutro Sabe Um preto Ou um marronzinho Mas quando eu vi Lá o Rosé Gold Eu fiquei Tipo Apaixonada E Detalhe Eu tentei Procurar ele na internet Na verdade Eu achei na internet Mas não passava Tudo era 100 reais Gente Esses espelhos Tipo 40 centímetros É 100 reais 115 O de O de 60 centímetros No mercado livre Tava tipo 300 reais E aí Eu fui numa loja Na minha cidade Onde eu moro Que chama Xereta É uma loja Bem famosinha Aqui onde eu moro É na cidade, né E eu encontrei Por 70 reais Gente Acreditem Esse de 45 centímetros Estava 70 reais E o de 60 centímetros Estava acho que 100 Sabe Então tipo Muito abaixo do preço E no mercado livre É um absurdo De caro Sem contar Que Tinha que pagar Frete também, né Então assim Eu não paguei o frete Porque eu fui buscar Lá mesmo, né Comprei na loja Olhando E amei Gente Eu não sei se a iluminação Tá boa Porque eu tô usando Eu não tô usando A ring light, né Tô usando só A luz Aqui do quarto mesmo Então talvez A iluminação Não fique boa Eu vou agora Pegar todos Esses produtinhos Que estão aqui Essas coisas Que estão aqui E colocar em cima Da cama Porque eu vou tirar Essa mesinha daqui Agora Música 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 Tudo em cima da cama Ficou uma zona Mas agora Eu vou colocar A mesa Pra cá Então eu vou tentar Sozinha mesmo Sem arrastar A outra era levinha Essa aqui já é um pouco Mais pesada Mas eu vou tentar Música E gente Coloquei Sabe Então eu compro Pela Amazon E o bom Esses paninhos É que eles são Reutilizáveis Então eu consigo Depois limpar ele Lavar ele E consigo usar ele Pra tirar pó Assim Mais umas Um monte de vezes Mais umas 10 vezes Sabe Porque eles duram Muito mesmo E eu vou usar álcool Tá gente Álcool 70% Gente Eu tô muito Nasal Eu tô com a voz Muito ruim Tô meio gripada Ainda Tô aqui É Meia doentinha Eu tô gripada Tô ruim Da garganta Mas mesmo assim Eu quis gravar o vídeo Então Já se inscreve no canal Porque Eu não tô nada legal E tô aqui Gravando o vídeo Pra vocês Tá bom? Gente Eu nem sei se álcool Estraga madeira Mas eu acredito que não Já limpei Então a primeira gaveta E agora A gente vai Começar A colocar As maquiagens Aqui dentro Nessa primeira gaveta Aqui Eu vou colocar Produtos de pele Então vão ser Bases Corretivo Pó Iluminador Tudo que é pra pele Talvez eu coloque Os batons líquidos Também Porque acho que Não vai caber Na outra gaveta Então Mas basicamente Aqui vai ficar Tudo que é de pele Vai ficar ainda Faltando um pedacinho Aqui e aqui Mas aí depois Quando eu colocar Todos os produtos Certinho Aí eu coloco Essas que ficam Faltando Sabe Dou uma encaixada Mas por enquanto Eu vou deixando assim Depois eu arrumo certinho Gente Todos os meus Produtinhos Eu guardo Em caixinhas Organizadoras Tá Infelizmente Elas não cabem Aqui dentro Essas daqui Não cabem As únicas que cabem São essas aqui Essas daqui Cabem Tá vendo Mas eu só tenho Duas delas Então Por isso que eu preferi As divisórias Mas eu vou usar Essas daqui Pra colocar os cílios As máscaras de cílios Então eu vou usar Na outra gaveta Porque essa foi a única Que coube Agora essas daqui De jeito nenhum Não couberam Gente Não fecha Ó Eu já deixava tudo Separado Sabe Aqui tem blush Base Máscara de cílios Então mesmo Quando eu ficava No carrinho Eu já deixava tudo Separadinho Eu vou usar O mesmo paninho Pra limpar Os meus produtos Porque Pra não correr O risco De manchar Na verdade Gente Eu tinha que colocar Alguma coisa Aqui embaixo Na gaveta Pra não manchar Não sujar É a mais base Que suja muito Gente Eu não pensei nisso Acredita? Ai Eu vou ver se eu encontro Folha de sulfite Se eu encontrar Folha de sulfite Eu coloco Ai Eu vou ver se eu encontro Folha de sulfite Gente Porque eu não vou sujar Minhas gavetas Gente Eu não tenho Folha de sulfite Vocês acreditam? Eu vou ter que Deixar assim mesmo E depois Eu compro Folha de sulfite E coloco Eu vou ter que Ó gente Coloquei então Os blushes aqui E aqui Eu coloquei as bases Aí eu coloquei Esse blush aqui Ó Que é o da Mica Rocha Que ele é grandão Assim E não cabe aqui Então eu coloquei Ele aqui atrás Mas eu consigo Ter acesso A ele Consigo ver Então Tranquilamente E aí É É Gente, eu organizei então essa primeira gaveta Vamos agora pra próxima gaveta Que vai ser onde eu vou colocar todas as minhas paletinhas, tá bom? Gente, coloquei todas as minhas paletinhas aqui em cima E eu realmente acredito que vai dar no limite, sabe? Porque eu tenho muita paleta De todos os itens de maquiagem, paleta é o que eu mais tenho Gente, eu vou começar então pelas paletas maiores Então a maior que eu tenho é essa daqui de 24 cores da Oceane Inclusive saiu a 24.1 dessa paleta aqui, né gente? Vocês viram o lançamento da Oceane? Ai, Jesus Não, mas esse vai ser um lançamento que eu não vou comprar Porque eu mal uso a 24 cores dessa daqui Veja lá a outra, ter duas dessas, não tem como, né? Então eu vou colocar as paletinhas aqui E aí eu vou tentar organizar da melhor forma, gente Mas eu sei que paleta é uma coisa mais difícil Porque eu tenho muita paleta Se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo Mostrando as minhas paletas pra vocês Porque com certeza dá um vídeo bem grande E aí E aí E aí E aí Essa paletinha aqui, ó, ela é de corretivos Então eu vou colocar lá onde eu ponho o corretivo Pronto, gente, posicionei todas as minhas paletas Ó, tá fechando tranquilamente E eu consigo ver todas as paletas que eu tenho Tá mais fácil, né? E se eu precisar tirar alguma do fundo É só eu tirar facilmente Então tá bem tranquilo Então já organizei Acho que conforme for passando os dias Eu vou me adaptando melhor, né? É conforme eu for usando a penteadeira Mas aparentemente tá boa a organização Agora, gente, eu vou usar um desses aqui, ó Porque eles servem aqui E eles fecham de boa, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês Ó, eu vou usar um desse aqui Porque eles cabem aqui Fecha de boa, ó, tá vendo? Foi o único que coube Depois, se eu encontrar mais desses Aí eu, talvez, eu compre pra colocar ali No lugar daquelas divisórias Ou então eu compre de acrílico, né? Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo Então esse daqui eu vou usar Pra colocar Todos os meus produtos de óleo E alguns de boca também Então tipo lápis de boca Delineador BT Velvet Aí tem sombra líquida Esse daqui, ó Primer pra sombra Pra fazer cut quiz Então eu vou deixar esses produtinhos aqui Dentro Que fica melhor, tá? Eu consigo me achar mais Então como não cabe outro desse Eu vou colocar Essa bandejinha que eu tenho Que ela é de cimento, sabe? Mas ela é bem bonitinha, ó Ela é rosinha E tem essa borda aqui Rosé Gold Então eu vou colocar Aqui Porque aí eu consigo Colocar as minhas máscaras de cílios Pra elas não ficarem jogadas, sabe? As minhas máscaras de cílio aqui Porque aí fica organizado Tá vendo? E não fica jogado, espalhado, né? Eu vou deixar num potinho assim Pronto, gente Já organizei as gavetas Eu não vou mostrar agora Pra vocês detalhadamente Porque eu depois Eu vou fazer um tour E aí É... Agora Eu vou Esperar o Henrique Pra ele colocar o espelho Porque eu não vou correr Esse risco, gente De furar a minha parede E dar errado Então deixa que ele fura E aí quando ele Colocar o espelho Eu volto aqui Pra gente Finalizar E organizar em cima, né? Começar a decorar em cima Gente de Deus E a dó que dá Furar a parede Nossa Dá muita dó Mas ficou lindo, gente Eu não coloquei tão baixo Porque vai bastante enfeite ali Então Acaba E acabar tampando o espelho Mas Acho que esse tamanho Tá perfeito E eu gostei, gente Vou começar agora A decorar Mas primeiro Eu tenho que organizar Isso aqui Que tá Uma zona de guerra Olha isso, gente Meu Deus Tá uma bagunça Terrível Eu já aspirei o chão Porque fez muita poeira Então já aspirei rapidinho E passei um pano ali Pra não manchar Mas agora Eu vou organizar aqui Pra começar A decorar Aqui em cima Gente Eu tenho esses dois potinhos De cerâmica Que em um Eu guardo Disco de algodão E no outro Eu guardo Cotonete Vou colocar Os meus batons Também, gente Eu tenho essa bandejinha Pequena Que eu uso ela Pra Eu usava ela Pra colocar Alguns dos meus Produtinhos de skincare Mas como eu não vou usar mais Porque eu vou colocar Os produtinhos Lá no carrinho Então eu vou usar ela Pra colocar Meus perfumes Alguns dos meus perfumes Gente Eu sempre guardei Os meus pincéis Nessas xícaras aqui Então todos os meus pincéis De pele Eu deixo Nessa xícara aqui Tá escrito Be Happy Que é Seja Feliz Ela é bem linda E os meus pincéis De olhos Eu guardo eles Nessa xícara aqui Que ela tem Esse rabinho Do gato Em alto relevo É muito linda, gente Então todos os meus Pincéis de olhos E tem uns aqui De iluminador perdido Eu guardo aqui Eu tenho essa outra Mini Bandejinha Que eu vou colocar Nela Alguns dos meus Produtinhos de skincare Só alguns mesmo Tá? Gente Pra decorar Eu tenho esse Essa vela perfumada Aqui E tenho também Esse Aromatizante, né? De ambiente Ele é de Vanilla Ele é bem lindo, ó Bem clean Então acho que vai Super combinar aqui Com a peiteadeira Só preciso Arranjar um lugar, né? Porque já ocupei Praticamente ela inteira Ó Eu tô toda ocupada Isso porque eu queria Deixar a penteadeira Bem clean, né? E a pessoa já tá Poluindo a penteadeira Meu Deus, gente Eu sou muito indecisa Sério Eu sou muito indecisa Eu não sei Se eu tô gostando Desse Desses produtinhos aqui Ai, tô muito em dúvida Eu sou muito mais Eu sou muito Sentei, gente, aqui no meu novo cantinho, tô tão feliz, gente, vocês não têm noção, tô muito feliz mesmo, achei que ficou assim bem a minha cara, sabe? Eu queria muito, por muito tempo, uma penteadeira, e aí eu sempre pensei, né, em fazer aquelas penteadeiras camarim, que tem várias luzes, várias coisas, mas sei lá, gente, conforme eu fui vendo algumas inspirações, eu decidi que eu queria uma coisa assim, mais simples, sabe? Que eu pudesse pôr a mão na massa e me inspirasse, e enfim, sabe? Uma coisa que eu, que tivesse a minha identidade, e eu acredito que assim tem bem mais a minha identidade do que uma penteadeira camarim, sabe? Não que eu não ache lindo, pelo contrário, eu acho muito lindo, mas eu amei assim, acho que pra mim tá perfeito, sabe? E mais pra frente, se o canal crescer, eu posso depois, enfim, comprar um gaveteiro, colocar um gaveteiro aqui, ou então mandar fazer mesmo, né? Um gaveteiro pra colocar aqui abaixo da mesinha, enfim, eu tenho mil e uma possibilidades com essa mesinha, gente. Tá uma super baguncinha aqui ainda, ó, que eu tenho que arrumar, aqui também, tá ali a zona no berço do neném, de coberta, enfim, ainda eu vou arrumar aqui, já tá começando a escurecer, ficar à noite? Então pode ver que a iluminação fica bem ruim, né? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu sei que vocês vão me xingar, porque eu não vou gravar tour desse vídeo, mas eu vou deixar pra gravar um tour específico depois, tá? Fazer um vídeo só com esse tema de tour pela penteadeira, então hoje foi mais pra mostrar pra vocês todo o passo a passo de como foi a montagem, todo o processo, tá? E eu tô, assim, muito feliz, muito realizada, graças a Deus, por ter conseguido isso. E espero que vocês aí desse lado também fiquem felizes por mim, tá? E a melhor forma de vocês retribuírem é se inscrevendo aqui no canal, comentando, curtindo o vídeo, tá? Então essa é uma forma de eu saber que vocês estão compartilhando da mesma felicidade que comigo. Vou agora criar vergonha na cara e organizar aqui, porque tá a zona de guerra desse quarto, o chão precisa ser aspirado. Aí mais uma coisa que eu queria falar pra vocês. Sobre o meu carrinho, gente, eu não vou mostrar pra vocês a organização dos produtinhos, porque eu vou reformar ele, né? Como eu falei desde o início do vídeo, eu vou deixar ele todo branquinho, e aí depois que ele ficar branquinho, assim, bem bonitinho, aí eu gravo pra vocês organizando ele, ou quem sabe até o passo a passo também, né? Pintando ele, gravo tudo pra vocês, se vocês acharem legal. Mas por enquanto eu não vou mostrar a organização dele. E é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui se vocês também gostaram da minha penteadeira, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!